Você é aquele aplicativo novo, minha Oi, né? E aí, tá fazendo o quê? É que a Rafa pediu pra eu dar uma olhada na banda larga dela. Eu vou checar se tem algum bloqueio na linha, alguma falha. Ó, tá verificando. Vou reiniciar. Pronto. Ô, que bom. Você é muito útil, né? Eu fico até com inveja. Ela quase não me usa. Eu já fui para lá na terceira tela de apps. Você é uma app de corrida legal, toda moderna. Qual o problema de estar na terceira tela? Qual o problema? Eu sou o último app da terceira tela. E se eu for pra quarta tela, ninguém jamais voltou da quarta tela. Aplicativo Minha Oi. Com ele é muito mais fácil e prático cuidar da sua banda larga. É a Oi junto de você, sempre que você precisar. Baixe o app. Oi. Oi.